Aprendi a esperar, você me ligar, dizendo que vai voltar e me amar do seu jeito. Ê Patrícia e Adriana, gente, vocês não tem ideia, às vezes vocês tem uma certa noção, mas às vezes vocês não tem ideia da proporção de carinho, de amor, de sentimentos positivos que vocês levam para a casa das pessoas quando vocês soltam as vozes como vocês fizeram agora. Parabéns pelo trabalho de vocês.